Música Repórter 1520, Francisco José Meus amigos, é com muita alegria que nós estamos aqui diante da Miss Continente Brasil Pretim Que ela disputou o Municipal, venceu O Municipal que inclusive foi por uma brincadeira Ela foi despretensiosamente, foi lá pra participar e venceu E aí pegou o gosto, novamente foi incentivado e disputou o concurso em nível estadual Também venceu, Miss Continente Ceará Pretim E aí como Miss, como ela venceu em nível estadual, conquista o direito de disputar o nacional E foi disputar, com toda a garra, com toda a beleza Com a mãe ali do lado, sempre incentivando E meus amigos, a Rafaela Andrade, a ipuense Rafaela Andrade Essa jovem simpática, simples, muito linda É a Miss Continente Brasil Pretim Ou seja, na categoria dela, nesse concurso Ela é a garota mais bonita do país E é a ipuense Olha que satisfação Rafaela, a ficha já caiu, minha querida Um abraço, boa tarde Boa tarde, muito obrigada pela apresentação maravilhosa A ficha está caindo aos poucos É bem emocionante, eu estou muito feliz em ser reconhecida assim, tão bem E principalmente por ser ipuense, uma cidade que eu amo tanto Opa, que bom Rafaela Andrade, foram três dias de confinamento, do dia 13 ao dia 15 Como é que foram esses três dias de confinamento lá em João Pessoa, na Paraíba? No primeiro dia foi, acho que foi um dos dias mais vagos Porque só na noite teve um jantar de gala Num restaurante muito lindo, chamado Nau Frutos do Mar, lá em João Pessoa E era um jantar de boas-vindas Então todo mundo foi com vestido elegante, roupas elegantes No segundo dia, foi um dia assim mais puxado Teve café da manhã, onde a gente tinha que estar bem produzido Assim como almoço também Teve também um passeio náutico pra Ilha do Picãozinho Onde a gente pôde nadar com os peixes, tirar várias fotos Foi ótimo, inesquecível Também teve várias provas, como a prova de fashion show Que a gente tinha que levar uma roupa assim bem fashion, bem modelo Também teve a prova de talento Que a gente tinha que mostrar nosso talento Inclusive eu dancei uma música da Beyoncé E também teve a prova de apresentação cultural Onde a gente podia falar sobre a nossa região, nosso estado Inclusive eu levei até o Guaraná Volga Pra representar a nossa cidade Porque tinha que levar uma lembrança Pros jurados, pros candidatos Aí levou o Guaraná Volga como um dos produtos da nossa gastronomia Exatamente Boa representatividade aí do Guaraná Volga, viu? Pois é, obrigada Sabores do Ipu Exatamente, maravilhoso Que eu sou apaixonada Aí, prossiga sobre esses dias de competição E no último dia, né? Foi o dia da grande final A gente também teve o almoço, o jantar O café da manhã Onde a gente tinha que estar também bem produzidos Em todos os momentos A gente tinha que se mostrar bem No perfil de Miss e Mister Coordenadores, pais E no final, né? A partir das 19 horas 19 horas começou o concurso A final do concurso O desfile O desfile em si O desfile E como é que foi nesse desfile? Claro que foi maravilhoso Foi sucesso Porque o êxito, ele foi conquistado Você foi Foi o primeiro lugar Juntamente com outra Competidora de outro estado A gente vai explicar Por que foram duas Empataram os critérios E as duas A do estado de Rondônia, não é isso? É E a do estado do Ceará Conquistaram o Miss Continente Brasil Pretim Como é que foi nesse dia do desfile? Bom, teve quatro trocas de roupas A primeira foi o do traje típico Que foi representando o pássaro carcará Aqui do sertão E as faixas juninas O segundo traje foi o traje de banho Que a gente tinha que desfilar de biquíni Ou de maiô O traje de banho Certo O terceiro traje foi o de princesa da Disney Que a gente tinha que ir Com a roupa de personagem da Disney Que a gente gostasse E o último traje foi o traje de gala O traje final Nesse desfile você teve um pequeno desequilíbrio Que até a sua mãe ficou bastante emocionada Porque achou que por conta desse pequeno desequilíbrio Que você teve Poderia perder ali pontos preciosos Que iam implicar na perda do título Foi isso? Exatamente Como é que foi esse deslize, esse desequilíbrio, Rafaela? Como é que foi? Na verdade, o vestido ele era assim Muito cheio de pedraria Muito cheio de detalhe Muito longo também Muito longo Com a cauda gigante E o piso do teatro da passarela Era bem liso Aí quando eu fui desfilar Eu pisei na pedra do vestido e escorreguei Não chegou a cair, né? Não, cai sim Chegou a cair Mas acho que foi tão... Não sei o que aconteceu Que eu nem me machuquei Nem senti nada Foi bem rápido Dizem que foi bem rápido Eu me levantei logo Mas pra falar a verdade Na hora eu tava bem calma Bem mais calma que o estadual, inclusive E aí eu fiquei sem entender nada, na verdade Só caiu a ficha quando eu cheguei no camarim Que eu comecei a chorar Todo mundo começou a chorar Aí eu não conseguia nem parar mais Teve que refazer a maquiagem Mas aí deu tudo certo no final, né? E na hora que foram apresentar a pontuação Como é que foi a emoção? É que você foi anunciada como uma das vencedoras Na hora que foram anunciar os votos, né? Os jurados... Deu empate, né? Entre eu e a Rebeca, maravilhosa Que é a Miss de Rondônia E pra falar a verdade, na hora Eu nem sabia que tinha dado empate Eu percebo que ela já tinha ganhado Aí foi quando o apresentador anunciou Que deu empate Aí eu, vale, meu Deus Tá bom, então Amei Aí... A emoção foi grande, né? Aí... Não deu pra conter Eram sete jurados Três votaram em mim Três votaram nela E a outra jurada que votou na outra candidata Teve que desempatar Aí ela votou em mim É... Quer dizer, por esse pequeno desequilíbrio Teve o desempate? O voto de desempate? Teve Então você é sozinha A Miss Continente Brasil Pretinha, é isso? Exatamente Ah, então tá esclarecido No final eu fiquei com quatro votos E ela com três Foi por um ponto só Ah, teve o desempate Aí só houve esse empate Talvez, eu não sei se você atribui A esse pequeno desequilíbrio Deslize Talvez tenha sido isso Senão você tinha levado Disparado Mas a Rebeca de Rondônia Ela realmente era muito forte Muito linda Maravilhosa Uma pessoa perfeita Merecia também Amei muito conhecer ela Merecia também Se tivesse vencido Você estaria aplaudindo também Estaria sim Com certeza E agora qual é o sentimento De ser a Miss Continente Brasil Pretinha Brasil Olha aí Nacional Eu tô muito feliz Muito feliz Muito orgulhosa Porque Eu lutei muito Por meus sonhos Foram dias muito emocionantes A gente acordava Cinco horas da manhã Pra estar pronta Ia dormir meia noite Muitos holofotes Muitos Muitos fotógrafos Muita produção Muitos Era Sem parar Não deu nem pra conhecer bem A João Pessoa Não A gente teve alguns passeios Mas foi só pela beira da praia mesmo Onde ficava o hotel O próximo hotel E quais são agora os planos Da nossa Miss Continente Brasil Pretinha Quais são seus planos Seguir carreira nesse ramo Um dos prêmios Que eu ganhei Com o título Foi o direito De representar o país Num concurso internacionalmente O que É mesmo Só que Foi nessa fase Internacional Então Exatamente o que eu queria explicar Esse é um assunto a ser pensado ainda Porque eu ganhei tudo pago Mas como eu sou menor de idade A minha mãe tem que me acompanhar O que é um gasto um pouco grande Porque aí É a parte que vai curtear a sua mãe Porque você Já vai ser curteada Pelo próprio concurso De você ter vencido Exatamente E como é que foi na escola As colegas Sim Hoje Aqui a vizinhança As amiguinhas aqui do IPU Da sua rua Como é que tem sido na escola Hoje foi o primeiro dia que eu fui Depois que eu ganhei o título Todo mundo me parabenizou Tanta gente Que eu nem lembro mais Os nomes Todo mundo que me parabenizou Tirei várias fotos Levei a faixa para o colégio Várias fotos Vários vídeos Foi ótimo Me senti muito amada Parabéns viu Minha princesa Não porque a gente seja bairrista Porque nós estávamos sendo Claro Para você Mais merecido Você mereceu Muito obrigada Mereceu mesmo Parabéns por essa conquista E eu acho o caminho sem volta Viu Rafaela Vai ter que seguir carreira nesse ramo Obrigada Com certeza Como modelo Em desfiles Em concurso de beleza Esse glamour Você vai ter que continuar convivendo Nesse glamour Que é o mundo da moda O mundo da beleza Exatamente Obrigada Não tem caminho sem volta Meu amor Não tem para onde correr Mas na mamãe Como é que você está Assimilando Essa vitória da sua filha Essa criaturinha Que saiu de dentro de você Eu estou Você gerou Boa tarde Boa tarde Eu estou muito feliz Mesmo Ela só me dá gosto É uma menina muito esforçada Foi tudo maravilhoso E assim Só quem sabe mesmo Tudo que a gente passou Porque teve momentos bons Momentos ruins Tem pessoas Tem pessoas Que levam muito a sério A concorrência lá E no início Quando a gente chegou lá Todo mundo era amigo Assim Aí depois Começa aquela concorrência Que é normal Que é natural Quantos estados Na concorrência Lá Era Os estados Que estavam concorrendo Tinha concorrência Da Bahia Representando O Ceará Não só a Rafaela Como tinha outras Meninas menores Também Outras categorias Tinha representando De Rondônia Tinha Candidata Representando João Pessoa A cidade de João Pessoa E também tinha Candidata representando O estado Paraíba Mas foi Foi muito bom E eu adorei Conhecer todas as pessoas É muito bom Foi maravilhoso E a emoção Do anúncio Da Miss Quando sua filha Venceu Foi demais Foi muito bom Porque houve Esse imprevisto aí Porque ela deslizou No vestido Mas foi uma coisa Muito rápida Quando eu ouvi O barulho Que no momento Eu estava atrás No palco Eu só ouvi o barulho Quando eu olhei Ela já havia se levantado E uma das Assim Eu digo Que uma das coisas Que ela venceu Esse concurso Foi a maneira Que ela levantou Todo mundo ficou Admirado Por uma menina De 13 anos Ter se levantado Daquela maneira Com tanta elegância E pelo contrário No lugar dela Ficar triste Cabisbaixo No momento Ela se levantou E deu a volta Ela desfilou Ela desfilou Melhor do que Estava antes Ela conseguiu Manter a pose Enquanto estava Ali na frente Do público Dos jurados Passou por cima Daquilo ali Aí depois Quando ela terminou O desfile Foi que Lá vem o choro Mas aí E depois E depois E a preocupação Foi Contar pontos negativos Perdas de pontos Exatamente Foi muito emocionante Mesmo Mas Achou que ali Tinha perdido Foi Mas ela soube reverter Ela desfilou melhor Do que antes Complementar Não É porque Na hora Eu não fiquei Nem preocupada Nem com o resultado Porque Qualquer uma que ganhasse Estava ótimo Eu fiquei preocupada Mesmo Por conta do deslize Com a representatividade Porque Eu estava dando O meu melhor Para representar O IPU Minha família Meus amigos Do Ceará E aí eu estava Muito preocupada Pelo que os outros Iriam pensar É diferenciada mesmo Essa menina Pois é E todas as pessoas Os concorrentes As pessoas do grupo Do nosso grupo Que são várias pessoas Estão Assim Admirados Muito Com a maneira Que ela fez Com a maneira Que ela levantou Dali Foi inacreditável Que essa menina fez Com apenas 13 anos Conseguiu manter a pose Estava todo mundo Aqui no IPU Nessa expectativa Foi um aniversário No domingo E as pessoas no celular Querendo saber Como é que estava Sendo o desfile Da Rafaela Todo mundo Nessa expectativa Que bom E aí Quando saiu o resultado Você Ligou primeiro Para quem Para o maridão Para o esposo Foi Foi A primeira coisa Na verdade A gente fica Tão assim Tão tensa Ali com aquela Porque foi uma troca De roupas Só foram quatro roupas Que ela vestiu Mas toda vez Que ela representava Uma roupa Ela tinha que voltar No camarim Trocar toda Outra maquiagem Outro cabelo E vestir a roupa E eu tinha que estar lá Porque tinha dois maquiadores E eu tinha que ajudar Ela a trocar a roupa Então não dava tempo Assim De pensar direito Aí na hora Que ela ganhou Com poucos minutos O meu esposo Mandou uma mensagem Para mim Aí foi Assim Parecia que a gente Estava com o pensamento Com o mesmo pensamento Aí foi o que eu falei Para ele Aí a moção do Valdones Também foi Foi Com certeza Ele ficou muito alegre Pois é Nájila Vocês O casal Vocês já se deram conta Que não são pais De uma menina normal Mais É Realmente Eu pensei que fosse Só eu Que tinha Imagina Uma menina tão normal Como se imaginava Pois é Imagina se você estivesse lá Como eu estava Qualquer pessoa que estivesse lá Com ela Ia ver que realmente Ela é uma menina Muito especial Muito especial No bom sentido da palavra Que nós estamos dizendo E agora Incentivar Que ela prossiga nessa carreira É Também Mas assim Primeiros estudos Ela vai Ela faltou três dias de aula Teve que faltar Que não é uma coisa muito legal Aí agora ela vai Tentar Colocar Os estudos em dias E Vamos deixar aí Por conta de Deus Entregar A Deus Que ele com certeza Sabe de todas as coisas E eu tenho certeza Que vai dar tudo certo Vamos ver o que é que Vem por aí Parabéns querida Alguma palavra de agradecimento Pode ficar à vontade Eu quero agradecer Todas as pessoas Que ajudaram Todos os patrocinadores A loja Top de Arte São vários patrocinadores A Tânia Talmaturgo Ajudou bastante mesmo O Guaraná Volga Bela Bronze Bela Bronze Também ajudou bastante Com o seu bronze Espetacular A Academia Totos Que é aqui do Espereira De dar fantasia Que cedeu A Fantasia Lindíssima Da Branca de Neve Priscila Modas Como eu já falei A Tânia Talmaturgo Magalhães Modas Também participou Essa Tânia aí Foi uma das primeiras Incentivadoras Foi a primeira Foi demais Ela é uma das melhores Incentivadoras E a loja Dona Bela Também Que fez parte Também dessa vitória Opa, maravilha Mais alguma palavra Rafaela Nossa Miss Eu queria agradecer A todo mundo Seus súditos estão aqui Dentro de você Agradecer a todo mundo Que mandou mensagem positiva Me mandou Várias mensagens Parabenizando Fiquei muito feliz E também agradecer Aos patrocinadores Também Como a Gontijo A Bio Estratos Também E eu queria agradecer Muito Realmente a todo mundo Que me afoiou Me incentivou E parabéns Por representar Tão bem O nosso IPU E o nosso Estado Muito obrigada Tudo de bom Repórter 1520 Francisco José